Vou começar comentando um exercício que eu deixei na aula passada. Eu acho que foi somente um. Um deles eu fiz com vocês, mas eu comentei logo na sequência. Foi aquela história lá do Neo4j, lembra? Eu criei um exemplo onde eu tinha que fazer um match, né? E o match ia bastante lento. Lembra disso? Não lembro. Qual foi a sua aula passada? Está escrito aí, né? Leiam, então, pelo menos. Certo. Bom, aqui é que me lembra um exercício que a gente fez aqui nessa prática. Eu tenho um CDS. Isso. CSV, é isso. E um pouco, ele vai caminhar sem intercessão. Demorou. Aí, quando a intercessão fica mais rápido do que o livro, ele acaba criando uma passagem que acelera o processo de amigável e merece um pouco. Isso. Muito bem, Jéssica. É isso mesmo. Que, aliás, está fazendo exercício já, né? Tirou uma dúvida sobre coisas de Neo4j, já está fazendo exercício. É esse o caminho, tá? Então, eu pedi para cada item abaixo vocês listarem as vantagens e desvantagens, né? Alguém saberia me dizer o que vocês escreveram? Vocês fizeram esse exercício na aula passada, né? Rã, disto magnético, fita magnética. E aí? Qual a vantagem da rã? Velocidade. Qual a desvantagem? Depende de energia, né? O que mais? Então, é. Ser volátil, né? O que mais? Hã? É cara. É muito cara, né? Disco magnético. É lento em relação à rã, né? Mas tem vantagem. Qual é? É mais barato. Qual a vantagem em relação à fita magnética? Hã? Ele tem acesso aleatório. Ele tem acesso aleatório. Então, a fita magnética é obrigada a ter acesso sequencial, não é? Então, o lugar que tem... Se vocês já viram, lugar que tem backup em fita, né? Você tem que restaurar o backup inteiro, né? Porque... Ou então, você tem que esperar, quando tem um software mais esperto, você tem que esperar a fita girar até o lugar onde está o negócio, você vai e o software vai lá e pega. Porque o acesso da fita é sequencial, certo? O magnético é acesso direto aleatório. Você pode acessar qualquer parte do disco, então isso torna o acesso muito mais rápido e viabiliza algumas operações que na fita não dá pra fazer, tá? Qual a vantagem da fita? Hã? Quem é que falou? Como é teu nome mesmo? Ciro. Durabilidade, é verdade. É um dos que mais, né? Eu não sei se ela dura mais do que o disco, mas ela é usada muito pra você guardar, né? Pro histórico, etc. Apesar que tem coisa que é mais durável ainda, mas tem razão. O que mais? É a mais barata de todas. Então o preço por tera, vamos dizer assim, se você preferir, é muito mais barato do que qualquer um dos outros. Então, esses são os... Ela é rápida, então a Hã é rápida e cara. Ela serve pra pequenas quantidades de dados, tá certo? O que que tem pequenas quantidades de dados? A gente vai falar mais hoje sobre índice. Índice é uma das coisas que a gente gosta de botar muito na memória. Porque índice geralmente é uma coisa pequena em relação aos dados em si, certo? Dados temporários, etc. Disco magnético. Então, ele é relativamente barato, mas é relativamente lento se você comparar com a memória. Ele guarda grandes dados, grandes quantidades de dados, dados institucionais, logs, etc. E a fita magnética tem baixo custo, mas é lenta e a gente usa pra dados de backup, dados históricos, logs. A gente vai falar sobre log em uma aula mais pra frente. Essa aqui também foi um exercício da aula passada, não foi? A gente fala sobre consistência, velocidade de leitura e velocidade de gravação. Eu dei pra vocês colocarem no fim da aula, não é isso? Então, a gente tá dizendo que o índice, que foi uma coisa que eu aprendi aqui na aula passada, é uma estrutura redundante. Certo? Tá. Ele é redundante. Ok. Então, esta redundância... Por que ele é redundante? É a primeira coisa. Por que o índice é redundante? Você vai repetir no índice a chave que você usa pra indexar, né? Então, você tá repetindo aquilo ali, né? E você tá guardando uma outra informação no índice, que é a posição onde ela tá, que no fundo, ela só existe porque você precisa ganhar velocidade, mas você poderia viver sem ela, né? Então, isso tudo é redundante. Qual é o impacto na consistência dos dados? Qual é o impacto? Na consistência. De ter essa informação redundante. Essa vai dizer. Vamos lá. Consistência dos dados. A gente já falou sobre redundância e consistência aqui, quando a gente falou de normalização, né? O que que pode gerar em termos de consistência? Você pode repetir o meu mesmo fato com a gente, você não vai saber qual é o que foi. É, mas vamos pensar em consistência dos dados em relação ao índice. Já que é o índice redundante em relação aos dados. Se eu tiver alguma coisa no arquivo que não esteja no índice, o que que acontece? Tem uma chave lá que tá no arquivo, mas por alguma falha não está no índice. O que que acontece? Quem é que sabe medir? Eu vou ter que chamar assim, um apontando? Tu. Camisa azul, vai. Não sei o que que tem escrito. Como é teu nome mesmo? Ivan. Ivan. Vamos lá, Ivan. Ele não acha o registro, né? Que tá indexado. Certo? Esse é um problema de consistência? É, é um problema de consistência, claro. Você imagina se você tem lá os alunos da Unicamp, chave primária RA. Aí o seu RA sai do índice. O que que vai acontecer? Você sumiu do banco de dados da Unicamp. Porque o seu registro tá lá, mas você não consegue mais chegar nele. Porque o índice não te leva a não estar mais no índice. Esse é um problema de consistência. E não é muito incomum, não. Tem o que a gente chama de índice corrompido. O índice corrompido é quando você tem coisas no índice que não refletem o que tá no arquivo. Porque ele é redundante. Às vezes você apagou um negócio e ele não foi apagado o índice. Enfim. Aí na maioria dos casos a solução é você recriar o índice todo. Porque como o índice é redundante, você pode simplesmente refazê-lo. E pronto. Velocidade de leitura. Você acha que a gente ganha ou a gente perde? Hã? Ganha. Aí a gente já falou sobre isso. Não é isso? E gravação. Hã? Perde, né? Porque vai ter que gravar os dados e o índice. Tá? Então é por isso que o índice, ele se justifica para o momento da leitura. Tá certo? Se você tiver uma coisa que tem mais gravação que leitura, vamos dizer. Tem coisa que é assim. Logo, eu vou mostrar. É assim. Então a gente não usa índice. Porque você vai ter mais trabalho para gravar e na hora de ler você não vai ter o benefício. Porque é uma coisa rara. Certo? É... Tá, então... Essas são as respostas. O que é isso? A gente ainda vai ver na aula de hoje. Então eu vou dar um stop aqui.